Olá internautas da Meriti TV, hoje a nossa equipe está no Jardim Iris, na Vila Andorinha, onde a Prefeitura está realizando uma obra. Acompanhe as nossas imagens. A obra da encosta da Vila Andorinha que estava aguardando a liberação da licitação já está sendo realizada pela Prefeitura. Conversamos com o Prefeito Dr. João Ferreira Neto e com o Vereador Rony Ferraz. A comunidade tem que agradecer, não ao Prefeito, tem que agradecer ao Rony Ferraz, a esse vereador que luta muito por essa comunidade. Uma comunidade pobre, carente, morro da Andorinha, que eu tive uma votação expressiva aqui durante o meu processo de eleição. E nós temos aqui muitas deficiências nesse morro, muita carência, mas essa obra se fazia necessária porque estava impedindo inclusive a subida desse morro. E cada chuva que se dava ficava pior. Comprometendo essa residência, comprometendo essa residência aqui debaixo, o Rony me trouxe aqui algumas vezes, fizemos a licitação e estamos aqui junto com a CEDAI, porque aqui existem várias canalizações da CEDAI que nutrem de água esse morro. Então acredito que mais em 15 dias essa obra está terminada, essa contenção e a reconstrução dessa rua será reconstituída e entregaremos limpinha e urbanizada essa rua aqui, da subida principal do morro aqui da Andorinha. Já caiu mais de dois carros aqui nesse quintal, nesse fundo. E eu estou muito alegre, estou feliz porque o Prefeito Doutor João é um prefeito que cuida da nossa cidade, ele cuida da nossa saúde. E eu pedi a ele, fiquei em cima dele, prefeito, vamos resolver aquilo ali. Eu sei que não é da noite para o dia que se faz uma licitação para que uma obra seja realizada. Mas eu quero te agradecer, doutor. O senhor pode contar comigo, tá? O senhor é uma pessoa de bem, o senhor é um prefeito que dedica toda a sua vida, nesses três anos e poucos meses que o senhor está prefeito dessa cidade. O senhor tem se dedicado aqui à nossa cidade. E cuidado você com esses fake news, com essas mensagens mentirosas. Então, doutor João, a nossa comunidade aqui te agradece por esse início dessa obra. E eu tenho certeza que vão vir mais obras aqui para o nosso bairro aqui da Vila Andorinha, da Vila Ruth, do Morro do Amor, do Morro do Gonçalves. Conversamos também com o morador da localidade. Ele, não sei se já estava alcoolizado ou se ele já tinha bebido alguma coisa, é que quando ele veio descendo voado, ele caiu lá embaixo no terreno. Não tinha como tirar por cima, então, o que aconteceu? Aí, né, pegou o morador aqui do outro lado, deixou o portão aberto para o carro sair. Mas foi um desespero total, a comunidade toda ficou desesperada, entendeu? E aí, né, pegou o morador aqui, Obrigado.